Eu morro no Rio de Janeiro, meu excelente. Mas, senhoras e senhores, traz minha conta aqui. Com coxinha de bagunça, o pedido. Traz a conta. Com piranque, as margens batidas. Senhoras e senhores, só para eu. Já não fica nesse, o rapaz está aí, morando aqui. Ele quer fazer a conta. O que você quer, o coxinha? Fala aí, fala alto aí. Você trabalha o quê? Você trabalha o quê, rapaz? Eu não sou um safado. Eu sou. Fala. Fico na lei, eu vou amê. Fico na lei, eu vou amê. Eu nunca fiz nenhuma nenhuma, rapaz. Fala. Safado, vamos lá na sua. Seu babaca, o seu filho é da puta. Seu safado, seu safado, malandro. Volta pra sua casa, seu vagabundo. Seu posto, seu malandro. Seu sedista safado. Seu vagabundo, oportunista. Vagabundo. Equidito, joitinho. Vai, volta aqui. Seu posa, ladrão. Seu pedido. Seu pag подписo, mando para sua casa. Seu menino, mando para Pai. Seu pedida.